Salve galerinha da Calvete Rocks, da Riff Calvete, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da Riff Calvete Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações E já deixa um like nesse vídeo que é a forma gratuita de vocês ajudarem o nosso canal a crescer Também deixa os comentários aí que a gente vai respondendo Nos comentários anteriores a esse vídeo aqui do nosso naninho Reparem que algum inscrito lá do canal, em algum determinado momento Ele observou que nós tínhamos aqui a Itácias, ele pediu para mim comentar mais sobre elas E falar uma forma aí da gente estar eliminando Então já estava postergando aqui já há algum tempo, adiando eu pegar um camarão bailarino E colocar aqui no nosso naninho Então a melhor opção aí galera, para a gente combater as Itácias em aquários pequenos Certamente é o camarão bailarino Aí em cerca de 2, 3 dias ele acabou eliminando todas as Itácias que nós tínhamos aqui E eu tinha dois camarões bailarino aqui no nosso riff principal Então deixa eu mostrar aqui para vocês Nesse riff aqui eu também coloquei uns bailarinos aqui, dois Para a gente combater algumas Itácias que estavam aqui E aí cerca de um mês eles detonaram todas as Itácias E os dois moravam aqui nesse trumpet, então ficou fácil de pegar Eu peguei um, o outro ele está por aqui ainda, em algum lugar Aí galerinha eu trouxe ele aqui para o nosso naninho E aí eu coloquei ele aqui em menos de uma semana, dois dias Eu já reparei que as Itácias que estavam aqui Principalmente as que apareciam aqui no nosso SPS Na nossa Ostera Banana Esses daqui de cara eles já foram devorados aí já no segundo dia E as outras pequenininhas que tinham espalhadas aqui no nosso Pico Riff Ele acabou aí dizimando ao longo da semana Então faz uma semaninha aí que eu pus ele por aqui Ele fica sempre escondido, ele aparece sempre mais à noite Também as Tênias aí tomam conta E tem bastante lugar aqui para ele acabar escondendo Aqui está ele, acabei de encontrar ele aqui Vou baixar a luminosidade aqui para vocês verem ali Esse vermelhinho aqui é o nosso camarão bailarino Então galerinha, a gente coloca ele aqui no Pico Riff E ele acabou dizimando, fazendo esse trabalho aí para nós Lembrando tá galera, que se o aquário de vocês for relativamente novo Não é legal colocar um camarão bailarino Eles são um pouco sensíveis a aquários aí que estão sendo maturados Aquários que não estejam em equilíbrio ainda Então espera o aquário estar bem maturadinho aí, passar a ciclagem E aí vocês coloquem o camarão bailarino de vocês aí Senão vocês vão gastar dinheiro e além de estar perdendo Tirando a vida de um animalzinho né Então eles são relativamente baratos, eles custam aí no mercado Em 2023 agora estão custando aí na faixa entre R$25,00 até R$50,00 a gente encontra em algumas lojas Tá bom galera? Então é isso aí, respondendo as perguntas aí dos inscritos Eu coloquei o camarão bailarino aqui e ele fez esse trabalhinho aí para nós Então olha que bacana Essa semana aqui eu também fiz algumas melhorias né Antes a gente fazia a reposição de água doce manualmente desse pico RIF né Então para quem está chegando agora no canal a gente tem uma playlist E vários vídeos desse pico desde o início da montagem dele Então basicamente ele tem 30 por 30 por 30 E ele pega aproximadamente aí 25 litros A gente toca ele com um rangionzinho aqui da Atidal O 55 Aqui dentro a gente tem basicamente só a manta original dele né Para filtragem mecânica e um saquinho com carvão ativado ali Só isso tá pessoal? Não tenho mídias, não tenho nada Substrato aqui eu uso a Aragonita, a Samoa Pink número 2 Original E cerca de 1 centímetro só de pura estética tá Então ela é bem baixinho mesmo Só pura estética, sem mídias biológicas E uma ilha Calvete Rocks que está aqui embaixo das chênias Elas já tomaram conta aí da nossa Calvete Rocks Aqui a gente mantém cálcio, reserva alcalina e magnésio Com o Balen da Fauna que é esse daqui que eu utilizo O Head to Reef Esse carinha aqui ele alimenta cálcio, magnésio e reserva tá Então eu só meço a reserva e o resto ele vai indo junto Então aqui a gente tem a dosadora da Aquarina Que é a DP2 E ela tá dosando o Head to Reef que tá aqui ó Então basicamente esse camarada aqui ele dosa o Balen da Fauna no nosso sistema E essa semana eu instalei aqui mais uma dosadora da Aquarino E um sensor de nível de prisma da Aquarino E coloquei a água de reposição lá embaixo nessa caixinha plástica Então ali pega 20 litros Apesar que eu tenha colocado só 10 litros ali Pra fazer automação, fazer os ajustes E aí ficou bem legal A gente colocou aqui o kitzinho aí da Aquarino Eu já tenho a central da Aquarino que comanda o nosso riff principal Só passei os cabos né Comprei aí, pedi pro Laércio os cabos de 5 metros né Então pra alcançar aqui, passar pelo nosso criado mundo Até chegar à central do Aquarino Que fica lá no começo do móvel, desse canto alemão Então ele já mandou aí com os cabos de 5 metros A dosadora, o sensor de nível Coloquei aqui e a gente fez algumas automações bem legais Então agora o nosso riff aí, a gente tem o sensorzinho de nível E o abastecimento aí pela dosadora O legal da dosadora é que eu não preciso me preocupar Não vai ter bomba Não vai queimar a bomba Porque não tem bomba aqui na caixa de reposição né Então a dosadora, o sensor de nível Abaixou 2 centímetros aqui Ele vai abrir, dar sinal pra nossa dosadora Dizendo que a gente, que ela pode ligar Ela vai pegar a água do reservatório E eu programei ela pra jogar 200ml tá pessoal Então vai dar sinal, vai abrir Ela vai jogar 200ml aqui Caso ela não complete aqui ó O nível tá Eu criei, nós criamos uma regra aqui Eu e o Laércio Que ela vai voltar a ligar Só depois de 6 horas Então depois de 6 horas novamente Se esse sensor estiver aberto Ela vai dosar mais 200ml Ou Se ele chegar aqui e completar o sensor de nível Aí ela desarme Então São regras de automação aí pra segurança né Não, a gente não tem bomba pra queimar E não vai correr o risco Por exemplo De acontecer uma falha no sensor E ele ficar jogando água até transbordar Porque ele tá programado Pra dosar apenas 200ml De 6 em 6 horas Então Mais uma automação aí pra segurança Aqui do nosso pico Então ficou top demais Agora a gente abastece o Balin E a reserva alcalina Com as dosadoras ali do aquarino Né Partindo aqui pro pico As chênias Estão cada vez mais avançando Cada vez mais bonitas né Já há algum tempo aqui Tocando com a nova luminária da 4fish A NanoRiff E essa daqui Ela tem 42 watts de potência Né Então a gente já tá testando ela aqui Já há algum tempo Bem antes do lançamento Oficial Pra falar a verdade E E a galera sempre me pergunta né Qual que é o segredo das chênias Então além pessoal Além pessoal da Da qualidade de água né Que a gente sempre fala Os parâmetros mais estáveis possível Quando eu digo estáveis Não quer dizer parâmetros cravados Que nem a galera aí Dos grupos de whatsapp Costumam dizer Ah que cálcio tem que ficar Num valor tal Reserva num valor tal Não pessoal É valores cravados Que eu digo Não é valores cravados É Instabilidade no sistema Nesses parâmetros que eu digo É o gráfico ser assim ó Linear Não ter picos De descida E subida Então manter um gráfico Linear de parâmetros Então por exemplo Esse cálcio em 400 Mantém ele aqui ó Reserva 7 Vai mantendo Então quanto mais estável Você manter Principalmente aquários Pequenos desse porte Você vai ter um grande sucesso Aí com as suas chênias Não só chênias Como todos os corais E um outro detalhe galera É que a chênias Apesar de ser um coral soft Ela gosta de iluminação forte Tá pessoal Se você tiver aí Todos os parâmetros Ok Mas a iluminação Não for legal Elas não vão ficar Desse jeito aqui ó Pulsando tá Elas vão ficar Bem retraída Bem esticadas E elas vão pulsar Bem pouco Ou quase não vão pulsar E os pólipos aqui ó Esses tentáculos aqui ó Que vocês estão vendo ó Bem abertos Eles ficam bem minguados Então ela não Ela não fica com essa característica Aqui tá Então mantém aí Uma 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 iluminação Bem forte Em cima dela Apesar de ser corais soft Pode manter uma iluminação Bem forte Claro Não vai comprar uma chênias Aí com Numa loja Com um par baixo E já colocar ela Embaixo de uma luminária Dessa daqui A 100% Então vai Aclimatando ela Ela vai melhorando Ao longo das semanas Vai começar a pulsar Então várias pessoas Já seguindo essas dicas Tá Isso são dicas Que eu peguei Que eu fui adquirindo aqui Com os meus aquários Ao longo dos anos Tá pessoal Quem tá falando aqui Sou eu Não Não li em artigo Nem nada Tá São experiências Que eu tenho Com esse tipo de coral Eu sei que é um coral Que bastante pessoas tentam E não conseguem Não tem sucesso Ou elas ficam Minguadas Não pulsam Acabam definhando Em pouco tempo Então essas dicas Aí ela já vai Ajudar vocês Bastante Tá pessoal Bastante mesmo Então começa A praticar Essas dicas Aí que eu passei Aqui pra vocês E vocês vão começar A ter sucesso Aí com as chênias De vocês A reserva alcalina Entre 7 e 7,5 Já é o ideal Pra esse tipo de coral Uma boa iluminação Circulação Não precisa ser Ser forte E nem E nem ter um fraquinha Tá Pra não deixar Acumular muita matéria Orgânica em cima delas Então Uma circulaçãozinha Assim ó Bem suave Pra vocês terem uma ideia Aqui a circulaçãozinha Ó Do Hang-On Né Apesar delas Ficarem pulsando A gente vê que elas Estão Se movimentando Então olha só Que visão legal Elas bem Elas pulsando Os pólipos Bem esticados Né Os tentáculos Não os tentáculos Os pólipos Mesmo aqui ó Eles estão tipo Bem peludos Assim digamos assim né Aqui pra vocês Terem uma ideia Do que eu tô falando É isso daqui ó Ela pulsa Né De meio que Girando Nessa forma aqui ó E os tentáculos Bem Os pólipos Aqui bem Bem carnudos Digamos assim né Então se vocês seguirem Essas dicas aí É bem provável Que vocês vão começar A ter Sucesso aí Com as cenas de vocês Tá bom galera E deixa aí nos comentários Mais algumas dúvidas E aí a gente vai Respondendo Mas respondendo A primeira dúvida aí Do nosso inscrito Então aqui Coloquei um camarão Bailarino E ele acabou Resolvendo aí O nosso problema De aiptace Tá bom galera E se o aquário É novo Espera um pouquinho Aí até ele Amadurecer um pouquinho Estabilizar Pra depois colocar O seu camarão Bailarino aí Senão ele pode Acabar Indo a óbito Aí E você matar O seu animalzinho Aí né Então Top demais galera Pico Riff aí 30 por 30 por 30 Aproximadamente 25 litros Com a Calvete Calvete Rocks 1 centímetro De substrato Samoa Pink Filtrinho Hang-On Cooler da Kikito Tá ligado na aquarina As dosadoras Que abastecem Balem E a reserva Alcalina Telinha também Da Kikito Luminária Da Forfish E a NanoRiff Tá 42 watts Ela vem com esse suporte Me perguntaram No vídeo né E no Instagram Ela já vem com esse suporte Tá pessoal Já tá incluso No valor da Da luminária Então é uma luminária Bem top Tá galera Bem top mesmo Pode comprar aí Que vocês não vão se arrepender E ela vai tocar aí Qualquer tipo de corais Aí no seu Nano Porque o par dela Inclusive nós vamos medir Tá o par dela Nas próximas semanas Aí quando chegar o par meter Nós vamos estar medindo o par E aí eu mostro pra vocês Aqui eu coloquei Ela até um pouquinho mais alta Do que o recomendado Isso que eu Eu adaptei ela Na parede Eu não quis colocar O suporte direto Aqui no Hang-On O suportezinho dela Original tá guardado E aí eu utilizei O suporte A haste Mas a parte de baixo Eu deixei guardada E ela tá fixada Direto na parede Então se um dia Eu fizer outro projeto O suportezinho já tá lá Guardado E é isso aí pessoal Olha só que maravilha Que tá esse Esse pico riche aqui Top demais Grande abraço aí galera Fiquem com Deus Segue essas dicas E depois Deixa aí nos comentários Se deu certo O que vocês acharam Se a China de vocês aí Deu uma melhorada E quem tiver oportunidade Também galera Testem aí O sal da fauna marim Tá Testem aí Depois Me digam O que vocês acham Eles tem Pacotes De 4 quilos Não precisa comprar Um balde Desse daqui De 25 quilos Eles tem pacotes Só de 4 quilos E vai durar Muito tempo Para aquários Pequenos Como esse daqui Tá bom Compra aí Testa E depois me diz E aumenta A iluminação Em cima delas aí E depois Deixa aqui nos comentários O resultado aí Que vocês tiveram Grande abraço E até a próxima galera